Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o corte de uma garrafa de vidro usando acetona, fogo e água fria, tá? Com barbante, é claro. Então, pessoal, enquanto o barbante é endogelado ao ponto, se você não tem um barbante, não tem um fio de lã aí, você pode improvisar, que nem eu improvisei aqui, um barbante feito com uma flanela aí que você usa na sua casa pra limpeza. E a acetona, como todo mundo conhece, é utilizada aí pra limpeza de esmalte de unhas, tá? Então, o seguinte, o primeiro passo é você pegar a garrafa que você deseja cortar e amarrar na altura que você quer cortar essa garrafa, tá? Então, vamos lá. A gente vai deixar aqui um pedacinho pra dar o nó. Como a flanela é bem maleável, pessoal, ela vai poder enrolar. Você pode fazer isso com barbante, caso você tenha, ou até mesmo fio de lã. Ou pano de chão, é isso. Basta cortar uma tirinha e fazer o procedimento. Depois que você fazer a voltinha, dá umas 3, 4 voltas. Se você tiver barbante, eu vou dar umas 5 voltas até, tá? Aqui no meu caso foi 3 ou 4 voltas. Aí você dá um nó, a flanela. Ok. Corta o excesso, tá? Cortou o excesso, a gente já tem a medida aqui que a gente quer. Feito isso, você vai tirar o seu barbante aí. Vai colocar água na garrafa até a altura que você deseja fazer o corte. Eu vou usar aqui a torneira, vocês podem ver. E vou encher a garrafa de água até a altura que eu desejo. Ó, vocês podem ver aqui lá. Ficou o nível que eu quero fazer o corte. Pra evitar que aqueça a parte inferior. Agora, voltando ao barbante, você vai botar um pouco de acetona num copo. Lembrando que a acetona é altamente inflamável e volátil, evapora muito fácil. Colocou um pouquinho de acetona no copo aqui, no copo, no recipiente aí que você utilize. E você vai embebedar aí o teu barbante, tá? Seu barbante, ou seu barbante feito provisoriamente com pano de chão, ou uma flanela aí, como é o meu caso. Vou colocar de pouco, porque evapora muito rápido. Então vou colocar mais um pouquinho aqui. Tá bem molhado de acetona. A gente vai voltar e colocar aqui na garrafa agora. Vai vestir novamente o nosso barbante sobre a garrafa. Aqui que vem o grande segredo é você alinhar o barbante na altura que você deseja cortar. Ok? Lembrando de deixar o nó sempre no meio, porque ele pode aquecer e quebrar torto. E você deixá-lo bem alinhado. Se você deixar um pouco torto, possivelmente vai ficar torto o seu corte. Lembrando, como tem água aqui, o corte vai acontecer na parte superior. Então é importante você deixar alinhada, quanto mais alinhada a parte superior. A parte de baixo tem água, então ele não vai aquecer, não vai dar choque térmico nessa parte inferior. O importante é não demorar muito nesse processo, senão evapora a acetona e você não vai conseguir o corte. Feito isso, tira a acetona do lado para evitar qualquer problema de fogo e acende aí. Como a acetona é diferente da gasolina, você não vai ver muito fogo dela. Vou dar um zoom aqui, é um fogo bem clarinho. Você deixa queimar, deixa queimar até começar a parar o fogo. Pronto. A acetona acabou de queimar, vamos mergulhar isso na água quente, usando uma luva ou um pano. Ok. Quebrou a parte superior, que estava bem aquecida, mas a garrafa cortou bem legal. Acontento. Olha aí, pessoal. Aqui está a nossa garrafa cortada. É comum aí ficar algumas rebarbas no corte, né? E para corrigir isso é muito simples, pessoal. Basta você passar uma lixa. Existem várias lixas, eu recomendo uma lixa de água, número 150, 160, 150, qualquer material de construção. Você dá uma lixadinha e corrige essas rebarbinhas. Valeu? Agora vamos para o segundo método, que eu vou mostrar para vocês, que não utiliza, não coloca água dentro da garrafa. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Então, pessoal, o segundo método aqui que eu estou mostrando para vocês é praticamente idêntico ao primeiro. O começo aí não muda nada. Você vai pegar um barbante ou improvisar um barbante aí com um pano de chão ou uma flanela. Dá de quatro a cinco voltas sobre a garrafa na altura que você deseja fazer o corte, como eu estou fazendo aqui. Vai dar um nozinho aí para prender bem o barbante ou o seu improviso, como no meu caso aqui, que eu estou fazendo com uma flanela. Feito o nó, vamos tirar o excesso aqui para deixar só a pontinha do nó. Ok? Uma vez marcado, essa vai ser a altura que a gente quer. A gente vai tirar o nosso barbante da garrafinha e vamos molhar com acetona. Tá ok? Você pode usar um copo aí para uma recipiente ou um outro item que você tem aí na sua casa. E vamos embebedar aí o nosso barbante, como eu vou fazer aqui agora. Importante embebedar bem, molhar bem esse barbante para que o calor seja suficiente para dar o choque térmico na garrafa. E consiga a gente cortar. Tá jóia? Então feito isso, como vocês podem ver, não muda muito do primeiro processo, do primeiro método mostrado. Depois que tiver o barbante molhado com acetona, a gente volta a vestir esse barbante na garrafa, na altura que a gente quer cortar. Deixar sempre bem alinhado. Quanto mais alinhado, melhor. Mais reto vai ficar o corte. Menos torto vai ficar. Acerta o nozinho ali e arruma aí conforme a sua preferência, como eu estou fazendo aqui agora. Ok? E lembrando sempre de deixar a acetona longe. Limpar bem as mãos aí que você... Para evitar possíveis acidentes que você molhou com a acetona, para não ter perigo. E vamos colocar fogo. Só que esse é um método um pouco mais perigoso, porque você vai ter que rodar a garrafa. A gente não colocou água dentro, como vocês podem observar. Olha. Eu coloquei a acetona. Eu coloquei o fogo, melhor dizendo. E vamos rodar a garrafa, ficar rodando até o fogo apagar. Roda sempre. É bom uma luva. Eu estou sem luva aí, mas não é... Não recomendo fazer isso. Se você quiser fazer, você pode fazer por seu quanto e risco, mas não é recomendável. Tem que cuidar de acidentes. Você vai rodando, como eu estou fazendo aqui. Roda, roda, até o fogo apagar. Como a parte inferior aí é maior, não tem tanto perigo de aquecer. Mas é sempre tomar bom, toma cuidado. E usar a luva sempre. Quando o fogo estiver apagando, você vai botar a ponta da garrafa na água fria ali embaixo. Estou usando aqui a pia. O fogo está no finalzinho. Quase apagando. Continua rodando. Continua rodando. E por fim, a gente vai colocar na água fria aí assim que... Foi. Pronto. Fez o corte. Esse é o segundo método que eu uso para cortar a garrafa. Não ficou tão perfeito quanto o outro. Mas a gente pode acertar com uma lixa também. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que em um dos cortes mostrados aqui, o primeiro e o segundo que foi utilizado o fogo, é recomendado você utilizar essa garrafa como um copo, tá, pessoal? Depois o corte fica impreciso. Ficam algumas rebarbas. Pode ter alguma trinca que você não está vendo. E pode ocorrer acidentes. Então você utilizar esses cortes dessa garrafa como decoração. Seja para acender uma vela, objeto de decoração, enfim. Mas evita usar isso como copo. Não usa como copo que não é recomendável. Valeu, pessoal? Espero que tenham gostado das dicas. Quem gostou, dá um joinha no vídeo. Assine o nosso canal aqui em cima, que a gente sempre está publicando bastante dicas interessantes para o seu dia a dia. Valeu? Abração, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.